Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste, estamos em Salvador na TVE Bahia, você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em dois estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT e claro por nossas redes sociais, Youtube, Facebook e Twitter, a nossa hashtag é Giro Nordeste, sejam bem-vindas e bem-vindos. A nossa convidada de hoje é a chefe de cozinha e comunicadora Lili Almeida, a baiana conquistou o Brasil com receitas cheias de afeto e ancestralidade, ela vai falar com a gente sobre essa culinária rica, a cultura afro-brasileira, pandemia, redes sociais e o potencial da mulher negra. Eu sou Juracir Santana, da TVE Bahia e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Carla Soraia, da TV Ceará, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Henrique Douglas, da TV Atares, no Piauí e Vitória Costa, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Lili, a cozinha é um espaço dominado por mulheres, principalmente as mulheres pretas. No entanto, quando observamos o lado do prestígio e do reconhecimento, como em programas de televisão, encontramos mais homens brancos. Isso é a prova de que vivemos em um país machista e racista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juraci. Boa noite. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que eu sei, mas mais ainda para aprender. Na verdade, eu acho que a cozinha é um pequeno recorte do que é a nossa sociedade. Isso que você descreveu aí agora é isso que a gente está tendo aqui agora no programa, por exemplo. É isso que eu vejo quando eu vou no shopping, é isso que eu vejo quando eu vou jantar no restaurante. Então, a cozinha, assim como toda a sociedade brasileira, reproduz o racismo mesmo. E você falou sobre a mulher preta ser a mulher que domina a cozinha em todos os lugares onde eu trabalhei. A maioria das mulheres que estavam dentro da cozinha fazendo a coisa acontecer eram mulheres pretas. Mas eu, em vários lugares onde eu estou, quando falo a quem é que vai cozinhar hoje, automaticamente as pessoas já olham para mim, né? E isso não acontece agora que me conhecem como chefe de cozinha. Isso sempre aconteceu na minha vida, mesmo quando eu não sabia cozinhar, porque subintense que num grupo de pessoas brancas, se tem uma mulher preta no meio, é ela que vai ter o tempero na mão, né? E não é problema nenhum a gente ser cozinheira, a gente ir para a cozinha. O grande problema é quando isso é forçado, é pré-estabelecido de uma forma extremamente preconceituosa e que, como sempre, coloca a gente cada vez numa camada mais baixa, né? Digamos assim, a gente está sempre abaixo, mas se a gente parar também a sociedade para. Então, a cozinha é o que a gente enfrenta em todo o percurso do nosso país. No Brasil, o racismo é a instituição mais bem fundada que tem, o racismo, né? Nada quebra, nada dobra isso aí. Obrigado, Lili. Importante a gente destacar, no Brasil é assim e no mundo também. Tanto é que eu estava olhando a lista dos maiores chefes do mundo hoje. No Top 10, só homens e homens brancos. E nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá telespectadores, ouvintes e internautas. Olá a você, Juracir Santana, nossos colegas de bancada do Giro Nordeste. E um abraço especial para a nossa convidada de hoje, a chefe Lili Almeida. Lili, quando mais jovem você chegou a cursar comunicação social e de repente você larga a faculdade e se dedica à cultura e culinária afro-brasileira, embora no princípio não soubesse cozinhar nada, como você mesma fala nas redes sociais. O que foi que aconteceu na sua vida para que você deixasse uma carreira e começasse a seguir outra e também se tornasse então uma chefe de cozinha e dona de restaurante? Na verdade não foi bem assim, um pulo da comunicação para a culinária. A gente faz um monte de plano, mas é a vida que manda, né Marcos? A gente não manda em nada. Eu sempre fui muito curiosa, eu sou capricorniana e eu tenho a sensação de que eu sou uma criança diante de um parque imenso e eu estou sempre muito curiosa, quero nos ver, quero nos conhecer. Quando eu era mais jovem eu queria comer o mundo numa bocada só. Então eu estava na faculdade, mas estava no embalo da vida, estava indo. Estava mais nova, eu não estava muito preocupada com muita coisa, né? E aí surgiu essa oportunidade para ir para São Paulo trabalhar com comunicação e eu fui. E aí chega lá o baque, né? Saí da casa dos meus pais, eu tenho que trabalhar para pagar a conta, ou eu bebo ou eu como, ou eu fumo ou eu como, tem que pagar a conta. Então eu, várias coisas foram mudando na minha vida e eu cozinhando. Acabou que numa dessas eu morei com um amigo que recebeu lá um amigo daqui da Bahia, depois fui morar com uma amiga e nisso eu fui morar numa casa que eram uns quatro mulheres e nessa casa eu comecei a cozinhar. E eu cozinhava com minha mãe aqui, no telefone, no ouvido, me dizendo a receita toda, né? E aí as meninas que moravam comigo começaram a falar que eu cozinhava bem e eu achava que a comida estava ficando boa porque estava chegando perto do doce da comida da minha avó. E aí começou a vir dentro de mim um negócio de querer cozinhar e eu mais não pensava nisso como trabalho. Eu comecei a cozinhar, 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 até que um dia trabalhando num evento como assistente de produção de um camarim, né? De uma banda, precisavam que uma pessoa fizesse e aí já virou pra mim. Eu falei, não, eu faço, eu faço sim. E aí foi a primeira vez que eu vendi alimento. E a partir dali, Marcos, eu comecei a pensar que trabalhar com alimentação era muito mais do que vender comida. Poderia ser uma coisa que me daria meu sustento financeiro, mas também era algo que dava o sustento do meu corpo, né? Que é onde eu moro, dentro do meu corpo. Seria uma ferramenta pra eu mostrar alguma habilidade, pra eu entregar uma coisa boa pros outros. E eu comecei a ficar com muita vontade de cozinhar mesmo. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, a coisa foi crescendo, 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 crescendo. E aí eu consegui uma oportunidade no restaurante, entrei no restaurante e fiquei por vários anos em São Paulo, trabalhando com vários tipos de cozinha. E aí em 2010 pra 2011 eu volto pra Salvador. e aí quando eu volto eu venho com a cabeça transformada e ao mesmo tempo sem saber pra onde eu ia, porque a gastronomia é um campo amplo, muito vasto, né? Aí eu fui procurar estudar, que estudar é uma coisa que me renova muito sempre, apesar de eu não ter terminado a faculdade até hoje, mas confesso que fiquei empolgada ouvindo aí tudo que vocês falaram sobre terminar a faculdade, né? Depois do estudo, então eu fiquei empolgada aqui. E apesar de eu não ter terminado a faculdade, eu me mantive sempre estudando. E quando eu tava aqui em Salvador, eu fui procurar uma escola e aí eu encontrei o Museu da Gastronomia Baiana, que eu nem sabia que existia, que é no Senac do Seixo Histórico. E aí eu fui estudar lá e quando eu entrei lá, eu tive acesso a uma biblioteca. E aí nessa biblioteca tinha uma literatura muito vasta sobre a história da culinária afro-brasileira, de como esses alimentos chegaram aqui, de como as mulheres pretas e homens também influenciaram em toda a base da nossa formação, em como deram conta de toda a sociedade, em como era Salvador naquela época. Comecei a saber os nomes dos países de onde essas pessoas vieram pra cá, a ver desenhos com rostos que eu me identificava. Então, hoje eu costumo dizer, Marcos, que quando uma pessoa branca vai estudar a cultura afro-brasileira, é muito legal ela passar a nossa cultura adiante, mas quando uma pessoa preta encontra com essas informações, ela encontra um pedaço da história. E ali eu falei, eu vou trabalhar com culinária baiana. E aí eu comecei a cavar caminho, fui procurar restaurante, quem é que faz o quê, quem é a pessoa que representa na Bahia e tal. E aí eu comecei a chegar perto, consegui estágios, consegui estágio com uma pessoa, consegui com outra. E aí chegou um momento que eu não evento assistindo a palestra, eu olhei aquilo e eu falei, não, quem vai falar da nossa culinária sou eu. Existe um vácuo aí no mercado por uma mulher preta falando sobre isso, já que eu estou conseguindo oportunidades, eu vou estudar e eu vou fazer bonito. E aí eu meti a cara. E aí nisso eu entrei no mercado de culinária, de gastronomia, fui ficando conhecida, aí participei de um concurso em 2014, participei do Mestre de Sabão em 2018, e juntei isso com a comunicação agora de mais de dois anos para cá, e estou trilhando o meu caminho. Na verdade, eu acredito que se a gente tem boas habilidades, vamos usá-las, entendeu? É isso, tem que ocupar os espaços, se não tem espaço, tem que abrir. Obrigado, Lili, mais uma vez. E agora a gente viaja lá para Fortaleza, porque é a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta à comunicadora e chefe de cozinha, Lili Almeida. Olá, Juracy. Meu cumprimento também aos colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha, e o cumprimento especial é claro para a Lili Almeida, nossa convidada de hoje. Lili, eu acabei de receber uma mensagem dizendo que o Senado aprovou um projeto que enquadra a injúria racial como crime de racismo, ou seja, além de você considerar a ofensa, isso considera a ofensa à dignidade e ao decoro também como racismo. E juntando tudo isso, a gente está na Semana da Consciência Negra, eu queria que você comentasse a celeuma toda que se criou em torno do prato de acarajé, digamos assim, desconstruído, que foi comido pelo Wagner Moura durante o lançamento do filme Marighella. O acarajé é um prato tradicional da Bahia e tem camarão. E muitas pessoas acharam aquilo uma ofensa, porque ele estava junto com o pessoal do MST, o Movimento do Isso em Terra, então ele não poderia comer camarão. Quer dizer, a nossa cultura, a cultura negra, a comida negra, ela é elitizada porque tem o camarão, ela é muito mistificada. Eu queria que você comentasse essa celeuma toda do camarão, do acarajé, no A Semana da Consciência Negra. Menina, é a Semana da Paciência Negra, que a gente fala. Porque eu, graças a Deus e aos orixás, eu fugi desse caminho, porque em novembro a galera fica em cima da gente chamando para um monte de coisas, geralmente no resto do ano não, mas graças a Deus minha vida não é assim. Trabalho muito o ano todo. E essas pessoas, Carla, o que me impressiona nessas pessoas é que elas se incomodam muito mais com um camarão num prato do que com gente cacando comida num lixo, né? E aí eu, sinceramente, vou lhe falar uma coisa. Eu não dou muita atenção a essas coisas, porque isso gasta muito a minha energia. E num país, com a história que o nosso país tem, o nosso país foi fundado à base de escravidão, de crueldade, né? E isso está nos livros de história. Mesmo quem fala que racismo é mimimi sabe que isso aconteceu, isso é fato. Isso aconteceu há três gerações atrás, é muito perto de todos nós. Então, se uma pessoa não compreende isso, um brasileiro não entende isso, não sou eu que vou explicar. Então, para eu não pegar a energia que eu tenho, que eu estou investindo em construir uma coisa que seja referência para outras pessoas e gastar com essas coisas, eu não estou nem aí. As pessoas, além de tudo, exibem um orgulho imenso de serem ignorantes, né? Porque o prato de caruru é o banquete aos orixás, é a comida mais respeitada, é a comida sagrada aqui da Bahia. Onde a gente estiver, a gente que é baiano, se oferecer no caruru para a gente, a gente vai aceitar, não importa, sabe? Se você vier na minha casa e eu estiver oferecendo um caruru e você comer aquele caruru, eu estou lhe abençoando, eu estou lhe oferecendo o axé da Bahia mesmo, estou lhe reverenciando. Então, assim, é uma coisa que é sagrada. E tem esse lado também dessa questão cultural que as pessoas não conhecem. E tem, para mim, o que é principal de tudo, que é preconceito mesmo, né, gente? A gente tem um exemplo aí de culinária europeia, de culinária francesa. Aqui na Bahia, inclusive, tem premiações para vários tipos de culinária, mas não tem premiação para a culinária afro-brasileira, que é a nossa culinária daqui, que é uma culinária tão forte e emblemática. Então, a nossa culinária, ela realmente não está nesse meio gourmet, ainda vista muito como um objeto de estudo, né? Um objeto de base, uma coisa mística. Ela, e quando você para para olhar, na verdade, ela é riquíssima em história, em cultura, em sabor, em cores, em aromas. A culinária da Bahia é encantadora, né? As pessoas vêm para aqui, elas ficam encantadas. Mas a nossa culinária não é considerada a culinária top, junto com outras culinárias por aí. Então, mais uma vez, a gente roda, roda, roda e cai na história do racismo. Eu não quero gastar minha energia com coisas que as pessoas não querem ouvir, sabe? Eu quero estar num lugar onde eu aprenda e onde eu possa deixar um pouquinho também. Quem mora no Brasil e diz que racismo não existe, pô, essa pessoa, ela não quer saber. Ela prefere, ela tem orgulho de ser alienada para não dar o braço a torcer. E aí, não vale a pena a gente gastar energia com essas pessoas. Para mim, né? Obrigado, Lili. Lili falou sobre uma coisa muito importante, que foi a ignorância. Além de não entender a nossa cultura, nem parou para pesquisar, a pessoa que começou toda essa história, nem parou para pesquisar que o preço do camarão naquela região onde estava acontecendo o evento, é menos caro do que, por exemplo, a carne bovina, por exemplo. E vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com a chefe de cozinha, Lili Almeida. Quero chamar agora a Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada, pessoal do Nordeste, do Sudeste, que está assistindo a gente. Lili, que legal falar contigo, gosto do teu astral. Acompanhei você lá no Mestre do Sabor, foi lá onde eu me conheci, depois nas redes sociais, acho muito legal. Gosto dos vídeos, você falando sobre a sua trajetória, e quando você fala de sua avó, é poesia, é uma coisa extraordinária, é lindo. Eu não comi sua comida ainda, mas se põe igual, essa sensação que você fala de sua avó, deve ser muito deliciosa. Bom, então tem o Mestre do Sabor, tem o Masterchef, tem canais, outros canais, e meio que isso criou uma febre sobre cozinhar, e todo mundo começou a cozinhar, e muita gente achou que poderia se aventurar nessa história de cozinhar também, o que é muito bom. Mas quanto tempo demora para alguém, de repente, começar a ganhar dinheiro com comida, largar tudo para começar a cozinhar? Pode ser feito por qualquer pessoa, ou você recomenda só em casos onde o amor seja maior do que o desejo de ganhar dinheiro? Boa noite, Paiva, obrigada pelos elogios, obrigada por me acompanhar também. Eu falo direto, porque eu sei que o meu trabalho é legal, eu gosto do que eu faço, mas se eu não tivesse o retorno das pessoas, não acontecia nada, né? Porque minha vida mudou, mudou completamente depois que eu comecei a trabalhar com rede social. Eu acredito que a gente nasce com o que a gente é mesmo, né? E esse país, a gente vive numa situação que a gente trabalha 30 dias, aí recebe dinheiro no 31º, aí no outro dia já está trabalhando de novo para receber de novo, para pagar as contas, e vive nesse ciclo, né? Eu acho que a gente aqui, alguns de nós pelo menos, deve ter a oportunidade de estar trabalhando com algo que ama. Eu acho que se todo mundo pudesse fazer isso, ia ser maravilhoso. Então, se você acha que você pode ser jornalista e ser cozinheiro, você pode ser jornalista e cozinheiro. Basta até despertar dentro de você a vontade, se dedicar e ir. E o tempo também não é uma coisa que a gente pode mensurar, não. Porque, tipo assim, né? Porque a velocidade, para mim, para outra pessoa, já pode não ser, né? E de lento também a velocidade, então tem várias formas de você entender essa velocidade de uma pessoa se transformar. Eu sei que em 2014, quando eu participei de um concurso, começaram, saiu logo no jornal, uma folha inteira do jornal à tarde, me chamando de chefe de cozinha. Eu comecei a me tremer, eu falei, meu Deus, eu sou cozinheira. Porque, tipo, o chefe de cozinha, todo chefe de cozinha, ele é cozinheiro, mas nem todo cozinheiro é um chefe de cozinha. Porque o chefe de cozinha, ele é um cargo da cozinha, ele é o cargo mais alto da cozinha. É aquele cara que ele entende de administração, de logística, de todas as funções de cozinha. Ele trabalha no quente, ele trabalha no frio, ele faz sobremesa, ele dialoga direto com a administração, com a parte financeira. Então, assim, ele é aquele cara que tem aquela experiência lá no alto. E eu não tinha de verdade. Mas a galera bateu tanto nisso, bateu tanto, que eu falei, é, eu não tenho não mais, dá tempo de me preparar. E aí, eu pau para dentro. Falei, uma oportunidade dessa eu não vou perder. E aí, as coisas começaram a acontecer. Então, eu acho que quando a gente está muito afim de uma coisa e brilha dentro da gente mesmo, assim, vai lá e faz. Tem que fazer. Obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas para a comunicadora e chefe de cozinha, Lili Almeida. Agora é o momento de falar com Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Olá, Juraci. Olá, amigos de bancada, pessoal que nos acompanha. Chefe e cozinheira, Lili Almeida. Lili, você é uma mulher negra que constrói sua história indo buscar na culinária dos escravos a sua arte. Como é que você se sente diante de uma piada injustiça que oferece? De oferecer essa arte, esse conhecimento, o seu trabalho, o seu dom, o dom da sua vida para um cliente que não deve ter a sua cor, não deve ter a minha cor, que não é negro, que não é pobre. Porque no Brasil o pobre vive em insegurança alimentar, vive em desnutrição. O pobre no Brasil não tem dinheiro para comer em um restaurante. A questão é essa. Como é que você se sente diante dessa questão? Uma cultura negra que serve a um cliente branco. Boa noite, Josimar. Primeiro, só uma pequena correção, são escravizados, né? Porque a gente não nasceu, é uma gente, né? E, assim, essa cultura é a cultura dos meus ancestrais mesmo, assim. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava numa roda de amigos e estava todo mundo ali conversando, falando a minha família veio do sul da França, a minha família veio do oeste da Itália. E quando foi chegando perto de mim, eu fui ficando gelada com aquilo, porque eu não sabia dizer, não fazia ideia, né, de onde minha família havia. Enfim, e, na verdade, eu acho que essa questão é a questão que, inclusive, eu tenho vivenciado atualmente, eu tenho conversado muito sobre isso também. É a questão de a gente dissociar muito as pessoas pretas de dinheiro. Então, fica parecendo que a gente está oferecendo o nosso trabalho para pessoas brancas e ricas, quando, na verdade, eu pretendo ficar rica logo menos, né? Então, para mim, é mais uma ideia que a sociedade impõe, que a gente não... Primeiro que a gente não pode ganhar dinheiro com a nossa cultura. Muita gente acha isso, né? Muita gente acha que quando você está fazendo uma coisa muito legal, mas se não é uma coisa mais graçal, assim, você não pode cobrar por aquilo, não tem nada a ver, né? Inclusive, as primeiras mulheres que saíram para vender comida, elas conseguiram autorização para vender comida para bancar o axé mesmo, né? Da religião. Então, para mim, parte mais de uma quebra mesmo de pensamento que dissocia a gente e o nosso trabalho do dinheiro. O nosso trabalho é de construir esse país, né, rapaz? Nosso trabalho vale demais, a gente tem que ser realmente bem pago. É óbvio que eu sei que eu sou uma exceção, porque eu tenho 40 anos de idade, eu comecei a trabalhar com rede social de verdade, com 37 anos, chegando nos 38 já. Eu sou da periferia de Salvador, então eu sei que eu já tive oportunidades incríveis que a maioria das mulheres iguais a mim não tiveram, né, nesse país que a gente vive. Mas eu ainda tenho também um pouco dessa dificuldade de me ver nesse lugar de vender uma coisa que é sagrada e cobrar, né, vender, cobrar dinheiro por aquilo dali. Mas eu, sempre que eu paro para pensar ou para conversar sobre isso, eu percebo que é mais uma questão também dessa ideia que a gente tem de que dinheiro e gente preta não combina, combina, combina demais. Obrigado mais uma vez. Lili, quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e o Twitter também. E vamos girar, falar agora com o Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero mandar congratulações piauienses a todos que acompanham o Giro e, claro, abraçar a nossa convidada de hoje, a chefe Lili. Lili, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que você pode me responder, nos responder da forma mais competente. A gente sempre vê na ficção, filmes e livros, assim como na realidade também, uma forte ligação da alimentação com o amor e alguns tipos de romantismo. Aí eu quero só citar como exemplo, não sei se as pessoas conhecem, lembram ainda, o Capitão, que eu comi muito com minha avó, com a minha mãe, que é uma forma de amor, uma forma de relacionar alimento e amor. A pergunta é, Lili, há condições de alguém vegetariano ou vegano se apaixonar incondicionalmente por alguém carnívoro ou vice-versa? Com certeza. As paixões, elas podem vir de vários lugares do corpo, né? Diferente. Então, não... Talvez possa, durante o relacionamento, talvez possa dar até uma treta, entendeu? Mas nada que vai impedir ninguém de se amar por isso, não. Acho que amor... Quando duas pessoas têm amor, elas se encontram pra amar mesmo. Não necessariamente o alimento. Não tem gente que não fuma, que convive com gente que fuma. Não tem gente que não bebe. Tem outro dia eu vi na televisão um casal que o cara era um pastor evangélico e a mulher era do candomblé. Ele antes... Ela antes era do candomblé, mas aí ela foi pra igreja evangélica, né? E eles continuam em harmonia, vivendo, porque, segundo eles, eles se amam tanto que eles conseguiram entrar num acordo de convivência ali daquela forma. Então, pro amor, tudo é possível. Vamos agora à participação de Vitória Costa, da TV APNP em Sergipe. Vitória faz sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vinda. Olá, Juraci. Meus cumprimentos aos meus colegas de bancada. Olá, Lili. Primeiro, eu queria falar que eu acompanho o seu trabalho bastante nas redes sociais em você, pra mim, é um exemplo de representatividade enquanto mulher, enquanto negra e enquanto baiana também. E eu queria falar que eu conheci o seu trabalho muito por conta dos provérbios e depois descobri a parte da culinária também. Então, eu queria saber se tem alguma relação, já que seus provérbios falam tanto de emoção, de sentimento, sentimentos de amor, se tem alguma relação entre os provérbios e a culinária, se você consegue sentir que também existe essa emoção na hora de fazer as suas receitas, né, no caso. Boa noite, Vitória. Obrigada, querida. Com toda certeza, eu falo que eu descobri que o meu grande lance na vida é alimentar mesmo, ou através da comida, ou através das palavras. Quando eu comecei a cozinhar lá em São Paulo, no primeiro restaurante que eu trabalhei, eu comprei um caderno pra notar tudo que eu aprendia. E minha avó era uma pessoa que falava muitos ditados, né, porque aqui na Bahia, eu acho que nas casas, eu não sei se, né, por outros estados também, mas as famílias se comunicam muito através de provérbios e existem aqueles provérbios que são particulares da família, que só vai entender dentro de casa, né. E minha avó era muito de falar ditado. E quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a escrever nesse caderno alguns ditados que minha avó falava. E aí quando começou a pandemia agora, eu fiquei super perdida mesmo, porque eu tinha acabado de reformar a minha casa, começou a pandemia, eu não conseguia abrir, tava com a dívida pra pagar. Mas eu sempre passei muito tempo no sofrimento, sabe, Vitória? Tipo assim, eu ficava meses sofrendo de amor, eu ficava com ombro com alguma pulga atrás da orelha. E aí com o tempo eu fui aprendendo que a gente pode abraçar logo essas coisas e viver, né, continuar vivendo. Então eu falei, ó, eu tô triste, eu vou viver essa tristeza aqui agora porque eu preciso caminhar. E aí quando eu percebi, eu fui mais uma vez, peguei esse caderno, esse caderno é como se fosse um portal, sabe? Quando eu tô perdida aqui, eu vou lá, ver de onde eu vim. E aí eu peguei esse caderno e quando eu abri o caderno eu vi uns ditados, né? Aí eu falei, caramba, será que eu não consigo fazer uma coisa bacana com esses ditados? E aí eu comecei a tomar coragem, me inspirei também em outras pessoas que também fazem alguns vídeos, cada um com o seu jeito, né? Mas tem muita gente fazendo vídeos na internet. Aí eu falei, ó, quer saber de um, eu vou fazer um. Aí eu fiz um e o primeiro que eu fiz, já vi uma diferença imensa, assim, de visualizações com as outras coisas que eu tava fazendo, né? Eu falei, poxa, esse negócio aqui tá entregando legal, vou fazer mais. Aí eu peguei esse caderno, anotei todos os ditados, peguei um livro que eu tinha, que tinha vários ditados, e comecei a procurar ditados que envolviam sempre comida, alimento, plantar, colher, semear, né? Agora tô até fazendo outros que não falam diretamente disso, mas eu acho que no fundo essa reflexão toda é uma busca pra se alimentar mesmo, porque alimento não é a comida no prato, não, né? A gente precisa de vários tipos de alimento pra caminhar. E aí eu comecei a fazer, sempre falando de alimentos e sempre refletindo, e isso começou a ser a minha oração também, começou a ser uma terapia maravilhosa pra mim, porque além de eu refletir muito pra escrever, a troca com as pessoas é imensa, sabe? Imensa, meu Deus, é surreal. Eu sempre falo outro dia, eu era cozinheira, até outro dia eu nasci pro cozinheira, tipo, agora eu tenho 400 mil seguidores no Instagram. Então, isso foi um ano, sabe? Eu tinha 13 mil seguidores no ano atrás. Então, assim, é uma coisa muito louca, e aí a vida muda, né? Outras coisas começam a acontecer. Eu realmente percebi o poder caminhar na sociedade, que antes disso eu não trabalhava, pagava minhas coisas, mas eu não tinha essa noção de não posso sair daqui, eu posso ir pra lá através do meu trabalho, porque a gente sonha muito, mas esse país também possibilita muitas coisas, né? E aí eu, no meu tempo, nessa minha hora, eu comecei a ver acontecer, mas é totalmente interligado, totalmente agitado com o trabalho com gastronomia total. Obrigado mais uma vez, Lili Almeida. A nossa hashtag pra quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos à participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá, olá essa bancada arretada, olá, Lili, um prazer conhecer você, ouvir você. Você sabe que eu tava na agonia aqui com a Thalita, diretora, a gente com problemas técnicos aqui na internet, no celular, e o tempo todinho ouvindo você com essa tranquilidade, esse sotaque maravilhoso, e isso ia dando uma calma nessa agonia todinha, muito legal, muito bacana, viu? E aí eu queria te perguntar o seguinte, você até deu o gancho na última pergunta, você me deu o gancho pra essa que eu vou fazer. Lá na sua bio do Instagram, lá na sua conta, você diz o seguinte, cultura é alimento que bem servido liberta. E aí eu queria que você falasse mais disso, dando exemplos, porque de repente o inverso seria, né? O alimento mal servido também aprisiona, né? Então, o que seria o alimento bem servido que liberta e o que seria, de repente, o mal servido alimento que, de repente, até aprisiona nele. Boa noite. Essa frase eu faço pensando muito no que aconteceu comigo, né? Como eu contei, quando eu contei com a biblioteca do Senai, o que foi que aconteceu na minha vida? Foi um portal. Abriu minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu tenho história, eu tenho história, sabe? Então, assim, isso realmente, pra mim, foi uma coisa que me alimentou de uma forma que me trouxe até aqui e vai me levar onde eu quiser agora, porque a gente não sabe de onde faz ideia da nossa história, a gente não tem a minha, né? Não tem de onde sair, não tem aonde chegar também. E eu acho que cultura mal servida, a gente tem vários exemplos aí acontecendo gritantemente atualmente, não falando de lado direito nem de lado esquerdo, mas por todos os lados hoje, principalmente com a internet, a gente é bombardeado por absurdos, e são absurdos que em alguns momentos acabam com a vida de uma pessoa, acabam com o emprego, acabam com a família de pessoas e a coisa tá em um ponto que realmente perdeu o controle, assim. Então, a gente pode usar as ferramentas de comunicação, de informação, de cultura, de formas muito positivas, mas a gente pode usar como um tijolo na cabeça também, certeza. Lili Almeida, esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a comunicadora e chefe de cozinha, Lili Almeida. Lili, você foi adepta do veganismo e passou nove anos sem comer carne. Lili, como foi essa experiência? E você acha que esse estilo de vida, essa linha de alimentação pode ser útil e adaptável à maioria das pessoas? Eu fui vegetariana, não era vegana, eu não comia carne, né? Mas eu comia leite, comia ovos, comia várias derivadas de animal, não comia especificamente carne. Eu tinha muita curiosidade por conhecer a alimentação vegetariana, sempre tive essa curiosidade, e aí quando eu tive a oportunidade eu fui conhecer e foi um momento muito bom da minha vida. Acho que foi a hora certa de eu fazer aquilo. Eu tive, para mim, foi um privilégio imenso o poder conviver com pessoas que seguiam o vegetarianismo também e logo já de cara descobrir as possibilidades imensas de alimentação. E, na verdade, eu acho que se o vegetarianismo fosse mais incentivado no país, inclusive tinha menos gente passando fome, né? Porque a gente está tão viciado no pedaço de bife em cima do prato que se a gente comer um prato super colorido, diverso, se não tivesse um pedaço de carne lá, a gente fica... Continua com fome, né? A gente acha que faltou alguma coisa ali. E existem essas diversas possibilidades de alimentação que derrubam limites na nossa alimentação. Tá certo, obrigado mais uma vez. E nós temos mais perguntas. Quero chamar novamente Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Felipe, além de envolvida em culinária e também em comunicação, você coordena um projeto chamado Aula Tour na Feira de São Joaquim. Fala-nos um pouco sobre esse projeto, em que ele consiste? Ah, esse projeto é um projeto que eu adoro. Eu acho massa, assim. Eu fico me perguntando, meu Deus, se foi eu que criei isso mesmo? A Feira de São Joaquim é a maior feira livre a céu aberto que tem na América Latina, né? É uma feira que tem 5 mil trabalhadores, mais ou menos, recebe um fluxo de 7.500 a 10 mil pessoas por dia. Então, assim, é um comércio muito grande, vivo e forte aqui em Salvador. A Feira de São Joaquim foi um dos lugares que possibilitou a sobrevivência do povo preto aqui no fim do período colonial, né? Aqui na Bahia. E é um lugar que a história da Bahia é uma biblioteca sobre a história da formação, da fundação da cidade de Salvador. E eu, quando comecei a fazer comida, que eu pensei, agora eu vou trabalhar com culinária baiana, eu sempre via todas as cozinheiras falando não é a Feira de São Joaquim, é a Feira de São Joaquim. Só que a Feira de São Joaquim existe uma... Como é que eu posso dizer? Eu não me lembro a palavra. Mas existe uma sombra sobre a Feira de São Joaquim que a Feira de São Joaquim é um lugar perigoso, é um lugar com energias. Então, na verdade, não tem nada a ver isso daí, né? E aí eu perdi meu medo e falei, vou começar a andar na feira. E aí eu comecei a andar na feira. Eu ia para a feira de manhã, fazia minhas compras e nessas compras eu conversava tanto com os fornecedores, eu conversava tanto porque, na verdade, eu queria conhecer mesmo a história da feira, né? E aí eu comecei a andar lá e criei uma conexão com a feira tão grande que eu comecei a ir para lá, passar o dia conversando com as pessoas. Quando eu estava muito feliz eu ia para a feira, quando eu estava muito triste eu ia para a feira também. E aí fiz vários amigos lá dentro. Conheci a Dona Ivete, que é a única mulher que vende a Carajé dentro da feira de São Joaquim. E aí acabei ficando amiga de Dona Ivete. Meus amigos começaram a me ver sempre postando fotos na feira, sempre. E aí começaram, poxa, Lili, me leve na feira, rapaz. Eu nem conheço que sou de Salvador, não conheço a feira. Aí eu, como assim? E aí eu comecei a dialogar sobre isso na rede social e eu percebi que muita gente não conhecia a feira, que muita gente queria conhecer a feira. Eu falei, oi, vou dar uma pesquisada. Comecei a estudar a história da feira. Fui procurar alguns mestres aqui de Salvador e Cultura Baiana e soube mais histórias ainda. E aí eu conheci pessoas mais antigas da feira que me contaram pessoalmente ali histórias da feira. Eu falei, oi, quer saber de uma? Eu vou conversar com essa galera aqui. E aí eu propus a eles levar pessoas na feira. A gente entra pela feira antiga, passa nas lojas antigas e aí são os próprios esperantes que contam a história da feira. Aí na Rua do Carajé, a gente para nos fornecedores que são meus amigos, a galera dialoga com eles, troca ideia, pode pegar todos os ingredientes, saber de onde vem tudo. E aí lá no fim da Rua do Carajé, porque tem uma rua de tempo, só com produtos de comida baiana, e essa rua é chamada de Rua do Carajé. No fim da Rua do Carajé, fica a loja de Dona Ivete, que é essa mulher que faz a Carajé na feira, essa senhora. E aí a gente faz uma aula de Carajé dentro da loja de Dona Ivete. É linda essa aula, é um passeio maravilhoso. Eu amo, sou apaixonada. Obrigado mais uma vez, Lili. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Carla Soraya, TV Ceará. Obrigada, Juraci. Lili, a gente sabe que nos últimos anos, principalmente nas duas últimas décadas, as lavouras aqui do Brasil, elas começaram a mudar, e o feijão, o arroz, começaram a perder espaço nas plantações sendo substituídas por soja ou pela agropecuária, que são produtos de exportação. Mas isso também nos deixa preocupados, por quê? A grande maioria da população consome arroz e feijão no seu dia a dia. Então, o que vai ser aí, eu voltando aqui para a nossa cultura de novo, do nosso PF, o prato feito com arroz, feijão e a proteína, que alguns chamam de mistura, se o feijão e o arroz estão perdendo espaço, o que vai ser do acarajé sem o feijão, né? Muitas pessoas começaram a consumir outros tipos de alimentos, se você for no self-service, em shopping, em algum local mais, em áreas mais abastadas, né? As pessoas deixaram de comer o arroz e o feijão, mas a maior parte da população ainda come arroz e feijão. Para onde vai a nossa cultura? Na verdade, o que vai ser não, já está sendo, né? Que assim, a maior, o que mais reverbera aí, que dá para a gente ver, é o povo catando lixo para comer. Na verdade, já está sendo o pior cenário possível. E em relação à nossa cultura, Carla, a nossa cultura, ela sobrevive porque, primeiro, né? Especificamente falando do acarajé, esse feijão do acarajé é um outro tipo de feijão e existem produtores específicos que fornecem para, por exemplo, para a feira, né? E além de tudo, tem outra coisa. A maioria da nossa matéria-prima não é produzida nem aqui no Nordeste. Por exemplo, o dendê mesmo, ele é produzido no norte do país, né? O grande produtor de dendê do Brasil é o Pará. Então, existem as culturas que são feitas especificamente para fornecer esse material também, que geralmente não são daqui do Nordeste. E toda essa situação que não envolve só a ponta, que é o alimento que chega na mesa, que é a produção, a mal utilização do solo, as políticas que são pró-adrotóxico, a falta de apoio ao pequeno produtor, o investimento pesado na agropecuária, que tira dessas menores a possibilidade de entregar uma coisa melhor. Então, assim, é uma coisa gigantesca e eu acho que por mais que a gente fale disso, o buraco é sempre mais embaixo também. E o que pode acontecer, na minha opinião, já está acontecendo e está voltando a acontecer cada vez mais, que é a situação miserável mesmo da população. Obrigado mais uma vez. E nós seguimos com mais questões para a comunicadora e chefe de cozinha, Lili Almeida. É o momento de mais uma pergunta de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Lili, vez ou outra, as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, são apresentadas nesses programas de culinária da TV. Pesquisadores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão concorrendo agora ao Prêmio Jabuti com um livro exatamente sobre esse tema. É um trabalho que identifica algumas espécies que podem compor a dieta dos brasileiros que estão disponíveis em muitos quintais, essas plantas, mas que são desconhecidas apesar do seu rico teor nutricional. Você também experimenta as PANCs? Acha que algumas delas podem se tornar convencionais no futuro e ajudar a melhorar a nutrição dos brasileiros? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu só acho que não é útil para o sistema que essas plantas sejam oferecidas à população, entendeu? Porque, por exemplo, a Orapronobis, para mim é estranho que ela não seja convencional, porque quando eu era criança eu me lembro muito da minha família usando a Orapronobis, entendeu? Então, eu tenho ela plantada aqui na minha casa, inclusive. Então, para mim é estranho que essa alimentação, que na verdade é a alimentação original, a alimentação abundante, seja a alimentação que é não convencional. Isso é muito doido, isso é mato, gente. PANC é mato, né? São plantas que elas estão aí espalhadas em diversos lugares, algumas delas a gente conhece, inclusive, outras não, mas, meu Deus, seria maravilhoso, mas não é, como eu falei, não é uma coisa útil, né, para o sistema, para o governo, para quem controla a nossa alimentação. Então, nosso país oprime muito, né, um país que a gente vive na ponta da faca, a gente não tem liberdade de escolher coisas, de transitar, de ter várias opções, a gente meio que fica encurralado no canto da parede em algumas situações, então, é isso. Obrigado mais uma vez, nós seguimos com mais perguntas para a chefe, Lili Almeida, e agora a gente fala novamente com o Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. A culinária é uma arte que me salva todos os dias, você deve lembrar essa frase, Lili, porque essa frase é sua. Sim. Então, o que é que você diria para um jovem que sonha em ser alguém nesse universo da culinária, da alta gastronomia, sonha em ser salvo por essa arte, mesmo não tendo dinheiro, não tendo financiamento, não tendo incentivo de governo, não tendo muita perspectiva nesse sentido. E ainda, junto a tudo isso, no momento econômico que o país vive, tão complicado, que mensagem você daria para essa pessoa? Que não pare de sonhar, que continue sonhando. Agora, não sonhe deitado na cama de braço cruzado, não. sonhe e estude, sonhe e reze, sonhe e ajude alguém, sonhe e se ajude, sonhe e mova o mínimo que você puder mover, sonhe em movimento, porque a situação pode estar um absurdo de ruim, mas parado, ela não vai mudar de jeito nenhum. Então, continuar sonhando, mas sonhar em movimento, sonhar criando a possibilidade daquilo se tornar real. Nós seguimos para mais uma pergunta, para mais uma participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Vamos lá. Lili, a frase você é o que você come, por muito tempo possuiu noções biológicas. Hoje, não só. Podemos fazer também interpretações sociológicas. Diante disso, é possível definir uma pessoa pelo que ela come? Menino, que pergunta complexa, viu? Eu fiquei agora aqui, ó. É possível definir uma pessoa pelo que ela come? Primeiro, eu acho que é difícil demais definir uma pessoa, né? Para mim, porque a gente tem tanta coisa dentro da gente, a gente faz tantas coisas, a gente sabe das nossas capacidades, então definir uma pessoa já é complicado. Agora, se ela quiser ser definida por isso, por exemplo, tem gente que é vegano e que se apresenta como vegano, entendeu? Se a pessoa quiser se definir daquela forma, ela tem como usar isso para tal coisa, mas definições, temos várias aí. Acho que é mais uma das definições de uma pessoa que quer se definir dessa forma. Acho que a gente é muito doido isso, às vezes a gente tem que dizer que a gente faz parte de tal grupo quando, na verdade, dentro da nossa cabeça não existe a necessidade de a gente definir nada, né? É mais para se enquadrar em uma coisa, para entrar em algum lugar, talvez, mas se a gente não fosse obrigado a se definir em várias situações e a gente fosse mais livre, a nossa vida seria outra. Obrigado, Lili. Vamos para mais uma participação de Vitória Costa, da TV Aperipê em Sergipe. Lili, agora na pandemia a gente percebeu um movimento de muitas pessoas que começaram a se interessar pela culinária, seja por uma questão de renda, para complementar a renda, ou até mesmo por uma questão terapêutica, né? Muita gente começou a cozinhar para passar o tempo nesse momento de isolamento. Eu queria saber sua opinião sobre esses novos cozinheiros, esses novos cheques de cozinha que surgiram nesses dois últimos anos. acho que bom, que ótimo, porque o mundo é tão acelerado que a gente sai comendo as coisas aí pela rua, a gente não sabe nem quem foi, não sabe nem qual foi o ingrediente que estava ali dentro e comida é resgate, né? Comida é afeto. A pessoa, quando ela começa a cozinhar, ela quer que a comida vai estar boa se tiver o gosto da comida da mãe, no meu caso. Eu só achei que minha comida estava boa quando eu tinha o gosto da comida de minha avó e de minha mãe. Então, é um resgate, é um carinho também. Quando a pessoa toma a decisão de vou aprender, vou cozinhar, vou cozinhar pra mim, vou cozinhar pros meus amigos, vou cozinhar pra minha família. É um carinho que ela está fazendo nela mesma e qualquer carinho que a gente faz na gente é super válido, super bem-vindo. Isso aí constrói a gente, deixa a gente forte. Eu sempre falo que pra mim a coisa mais especial que está acontecendo na minha vida nesse momento é que eu estou de mão dada comigo mesmo. Então, qualquer carinho que a gente puder fazer na gente é válido. Pois bem, vamos girar, quero chamar agora Marcos Saldanha da Rádio Timbira no Maranhão. Ô, Lili, essa não é a minha pergunta ainda não, mas só voltando à pergunta... Eu sumi, eu acho. Aí voltei. Voltando lá na pergunta do Henrique, eu teria medo, eu tenho medo daquele pessoal que come aquele pouquinho de comida, aquele povo me bota medo, é muito regrado, muito determinado, eu vou de medo desse pessoal, mas, Lili, a minha pergunta é o seguinte, você tem um post que você fez no Instagram e você revelou que estava para baixo, você fala lá para o seu público que está para baixo e que é difícil trabalhar com rede social e que essa troca com o público é coisa grande demais, você fala exatamente isso. Eu queria que você falasse mais dessa sua relação com as pessoas nas redes sociais diante disso. O que é essa coisa grande demais? Como é que você lida com essa dimensão toda? Nossa, meu Deus, Marcos, é... Eu posso considerar que é como se fosse uma oração a troca que eu tenho com as pessoas, às vezes eu tenho a sensação de que está todo mundo ali junto comigo de uma mudada rezando mesmo, sabe? Porque é muito carinho, é muito amor, é muito diálogo, é muita mensagem, é muita gente querendo aprofundar na conversa, tipo assim, se eu tivesse 24 horas do dia para fazer isso não daria tempo, entendeu? E eu passei um bom período da pandemia nessa troca com a galera e eu fiquei muito... Junto com essas mensagens, começou muito movimento na minha vida, muito trabalho e assim, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou empresária, então assim, muita coisa, aí eu falei, gente, meu Deus, eu estou cansada, eu preciso dar uma descansada na minha mente e aí eu fiquei muito borocochô mesmo para baixo e como eu tenho essa relação de oração com a galera que me segue, eu estava desaparecida, eu estava recebendo muita mensagem, eu falei, poxa, não tem problema me abrir com eles não e aí eu fui lá e falei que eu estava para baixo mesmo porque é muito louco, a vida de internet suga a energia da gente, suga porque é inevitável a gente ler certas coisas, eu estava conversando com uma amiga minha que é jornalista e ela falando da quantidade de jornalistas que o cérebro está parando porque ela falou assim, imagine aí você que é cozinheira, vê notícias no jornal, já fica passando mal, você imagina jornalista que tem que ficar fazendo curadoria, aí ela brincou, ela falou curadoria do miserê porque atualmente a situação do país, aí eu falei, caramba, é mesmo, rede social, muita informação, suga e como eu falei antes que eu já passei muito tempo sofrendo pelo mesmo motivo e eu entendi que não precisava tanta energia, quando eu vejo que eu estou baixando minha energia, eu paro, eu fico comigo, eu falo, não, vamos ver o que é isso aqui, o que vai acontecer, vamos para onde, vamos fazer o que, eu paro antes de pifar, entendeu? Aí eu dei essa parada aí, mas uma parada estratégica também porque eu estou reorganizando as coisas, estou no meio do olho da mudança da minha vida e aí volto agora com novos projetos, com um monte de trabalho massa também e com a cabeça mais relaxa. Obrigado mais uma vez, finalzinho do Giro Nordeste, dá tempo de uma pergunta bem curta, Lili, estamos no mês da consciência negra, momento de afirmação, de lutas e de reconhecimento dos valores dos nossos ancestrais. Em muitas entrevistas, você falou sobre sua avó e sua inspiração. O que te marca na cozinha da avó e o que significa na prática de chefe essa memória familiar? Assim, o que marca a minha cozinha, que eu já falei aqui, inclusive agora, que para mim, a minha comida só estava boa quando estava com gosto da comida da minha avó, que é o mesmo gosto da comida da minha mãe. Então, quando eu sirvo uma comida para uma pessoa, eu estou servindo ali a história da minha família, estou servindo a história dos meus amores na minha família. Então, com certeza, a culinária na minha vida é um laço de união meu com as minhas ancestrais e é um laço também de renovação na minha vida. E sobre o meio da consciência negra, o que eu tenho a dizer? Eu falei no início, o meio da paciência negra, porque as pessoas só querem ouvir a gente falar de negritude, de racismo, principalmente em novembro, só que a nossa vida, só que para mim hoje foi maravilhoso, porque eu posso falar de diversas coisas, porque a minha vida não se resume a falar de negritude e de racismo. Eu não nego a minha negritude de jeito nenhum, eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho da minha história, mas para além da minha história, eu tenho muita coisa para entregar, eu tenho muita coisa para dar para a sociedade. Eu acredito que a forma como eu tenho levado a minha vida, como eu tenho construído, como eu resolvi mostrar às pessoas de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir, onde eu estou chegando, eu acho que isso é uma forma de ser um exemplo, de ser uma referência para as pessoas e esse é o melhor que eu consigo entregar à sociedade, principalmente a esse monte de mulher preta aí que acha que eu não vou conseguir, vai conseguir sim, vai conseguir sim, porque eu consegui, então vamos conseguir, vamos conseguir sim. Então eu acho que esse mês é um mês emblemático, é um mês onde coisas se reforçam tanto no positivo quanto no negativo da questão sobre negritude, mas na verdade no nosso país é imprescindível que todos nós falemos sobre negritude e sociedade todos os meses e todos os dias, porque senão nosso quadro não vai mudar, a gente vai continuar vivendo com os pensamentos lá de 1500, 1600 e não dá, né gente, porque hoje as pessoas afrontam e as pessoas que afrontam geralmente acabam muito mal, então é preciso que a gente mude o pensamento da sociedade, tanto nosso pensamento como pretos, mas principalmente dos brancos, porque quem inventou a escravidão foram os brancos, quem inventou o racismo foram os brancos, então essa porcaria que eles inventaram não pode cair nas costas da gente mais, já deu, eles que lidem agora que se resolvem, eu não tenho energia para ficar explicando nada para ninguém ver, eu tenho energia para investir na minha vida, para fazer um caminho, para trilhar uma história, para realizar meus sonhos e quero poder continuar sendo exemplo, referência para outras mulheres também. E o Giro Nordeste está terminando, quero agradecer a participação da comunicadora e chefe de cozinha, Lili Almeida, muito obrigado também aos comunicadores, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Carla Soraya, da TV Ceará, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Vitória Costa, da TV APNP, em Sergipe. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é a líder indígena Txá Suruí. Até lá. E aí E aí E aí